É isso aí, segundo estágio, bora para a Índia. Agora a gente vai começar a fazer aqui alguns procedimentos com o Voltecker. O Voltecker agora ele vai ser bem útil e tem que saber usar as técnicas dele, tá? Ó, aqui tá vendo? Tem um... Se fosse um cabo, né? Aí tem que você apertar o A, tá? Deixa eu fazer só assim para vocês verem. Se você apertar o A, tá vendo? É o Voltecker. Mesmo assim, aqui nesse cabo aqui, ó, ele faz a técnica dele aqui, tá? É para atravessar alguns locais. Aí você sempre ver esses cabos assim, é para usar o Voltecker mesmo sem estar carregado, tá? Só usar aqui um fio que a gente vai conseguir fazer essa técnica. Que é, inclusive, muito importante que você saiba bem essa técnica para o chefe dessa fase, tá? Que é, inclusive, um dano de pista aqui agora, né? Vamos fazer o Voltecker aqui pra cá. Aqui, ó. Ah, não. Aqui não é aqui. Eu acho que é no próximo, ó. Acho que aqui eu volto, aqui eu vou voltar. Cuidado com essas armadilhas aqui em cima, ó. Tá? A gente sobe aqui essa parte. Ó, pra cá é aquele raio que a gente tinha visto, ó, tá vendo? Ó, que deixa a gente sempre carregado. Aqui pra cá, a gente vai ter que cancelar o Voltecker bem nessa parte aqui, ó. Tá? A gente pegar o coração. E vai ter que pegar a vida que tá bem aqui em cima. Tá? Só usar o Voltecker aqui e a gente pega uma vida. Ah, ali tinha um... Ah, não tem nada ali, tá? A gente bora continuar aqui, ó. A gente continua o caminho. Tá? Aqui pode ir lá pra baixo, ó. Ele vai derrotar todos os inimigos que tiver aqui no caminho. E aqui depois só. Se você vir aqui, você volta lá pra trás. Então não faça isso. Tá? A gente só sobe aqui e entra aqui nessa parte. A gente podia ter cancelado, mas como nos pontos a gente ganhava, então eu costumo matar os inimigos pra depois poder fazer isso. Aqui, ó. O importante do Voltecker, tá? Você pode ver que tem um embanaiado de fios aqui em volta, tá? Quando você tá na técnica com esse Voltecker e tem o fio colado, ó, só você colocar para o lado, tá vendo? Ó, coloca pro lado que ele passa pra outra parte. Tá vendo? Coloca pra cima. E assim ele vai mudando de lado, tá? Mudando de onde ele tá nos fios, assim, ó. E vai pra uma outra parte. Tá? Então, isso é importante saber nesse pedaço aqui. É, eu caí em um panato agora. Pera aí. Vamos subir. Beleza. Aqui tem Space Ball aqui, ó. Algumas Space Ball, se você quiser, não precisa coletar as Space Ball, né? Porque eu gosto de coletar pra ficar pegando as vidas, né? Ganhar as vidas pelo Space Ball. Beleza. Aqui a gente pega mais o... Ah, legal. Aqui, vamos pular aqui. Isso. Inovou o Voltecker aqui. Beleza. Passou pra cá. Ah, não era bem isso que eu queria, mas... Ah, não era bem isso que eu queria, mas... Ih, peraí, peraí, peraí. Pra pegar a Space Ball tem que vir aqui nesse mais alto, tá? Não tem muito jeito. Tá? Porque aqui no mais alto ele vai cair e eu vou conseguir pegar direitinho. A gente cai aqui. Vamos subir pra cá. Beleza. A gente vai pra cima. E aqui é a parte final da fase. Pra cá tem 12 Space Balls. E pra cá a gente sai dessa parte aqui, ó. Vamos para uma próxima área. Beleza. Essa área aqui tem que tomar um certo cuidado, tá, gente? Porque essa área é muito colorida. E... Cara, de repente, pra você não ver um determinado inimigo aqui, é muito fácil. Tem uns inimigos rasteiros aqui. Então, é capaz de a gente tomar dano, ó. Tá vendo, ó. Tem sempre esses inimigos aqui, ó. Eles estão posicionados nos lugares que você pode não enxergar. Então, toma cuidado. Sempre que eu pegar esses corações, entendo assim, toma cuidado na volta, também no pulo. Por enquanto, nada demais. Só tem uma vida lá na frente que pra pegar ela, eu pego ela de um jeito meio específico. E é meio difícil de alcançar ela, na verdade. Conforme a gente tá carregada, a gente pode fazer o Voltecker várias vezes no alto, tá? E esse raio, né, pra deixar a gente carregada, ele vai até o final da fase, tá? Até se terminar a fase. Ele não tem um limite aqui. Pelo menos, eu nunca vi ele acabar. Ó, enquanto você estiver na fase, ele vai durar. E aí, a gente vai ver aqui com cuidado. Ah, aqui, ó. Chegamos na parte que eu queria. Aqui, ó. A gente vai pular aqui em cima, tá? Fica aqui. Você pode ir pulando aqui em cada plataforma, mas eu prefiro fazer o avanço rápido, tá, ó. Ó, tem que tentar não cair aqui, porque, ó, ele aqui tá a vida. É, tenta não cair, né? É, porque eu tô falando pra não cair, tô caindo, tá, menina? Bom, qualquer coisa eu volto ali naquela parte que os itens, eles voltam, então a gente acaba não perdendo, tá? Até daqui a pouco. Bom, voltando aqui, eu peguei a vida, acabei, na verdade, morrendo mais do que eu queria. Uma coisa que é muito importante citar, aquelas plataformas móveis que tem aqui, ó, que nem essa aqui que a gente, que ela tá subindo e descendo aqui, a gente não pode fazer o avanço rápido em cima delas, tá? Então, tenha isso em mente pra você não querer, às vezes, você quer ir muito rápido e acaba, vai acabar morrendo à toa. Então, vamos tomar um cuidado que eu tô com o meu life aqui quase no final. Beleza. Bora seguir aqui pra segunda parte da fase. Aqui em cima tem duas spaceballs. Beleza. Tá tomando bastante cuidado. Aqui em cima tem coisa, exatamente. Como eu imaginava. Spaceball. É, aqui não tem nada. Então, bora seguir pra cá mesmo. Beleza. Aqui não tem nada. Pra cá tem um coração, tava precisando. Muito bom. Aqui nessa parte aqui, pelo que eu bem me lembro, não tem vida, então. Derrotando os inimigos quando dá, né? Porque, se eles não voltam. E aí, depois, não tem nada. Aqui em cima tem dois spaceballs, né? Aqui em cima tem dois spaceballs, né? A gente segue pra cá. Aqui em cima tem dois spaceballs, né? isso é um chato aqui... nada demais, oooopa, presta atenção rapaz logo logo vai ter um pedaço onde eu vou encontrar... pode perceber que eu busquei a vida e generei meu life, tá vendo? quando a gente consegue as 10 spaceballs, a gente regenera tanto nosso life quanto ganha uma vida a mais, que é muito bom, por isso que é bom sempre caçar essas spaceballs aí... mais duas aqui... aqui embaixo tem um life se precisar você pega, tá? eu não vou pegar agora que eu não vou precisar... e tem que tomar cuidado para fazer essa passada aqui, porque às vezes você pode fazer a passada no lugar e ele sai do cabo e acaba caindo lá embaixo, então tem que tomar sempre para fazer essas passadas assim e colocar para o lado quando você está nos fios... beleza, bora seguir para cá e agora acho que é o chefe... é, justamente... primeira coisa, fica sempre carregado aqui ó, a gente não tá mandando encostando dele, tá? aqui pula esses cabos aqui que ele manda... ele sempre vai sair onde você tá, tá vendo? fica um pouquinho longe dele, ele vai mandar... fica abaixado aqui, ele manda um cabo, ó... dá para você dar dois golpes nele, tá? então sempre tem que esperar isso, fica um pouquinho longe quando ele mandar o cabo lá com a... com aquela ponta lá com aquela bola com espinhos... e aí dá para você dar dois golpes nele, tenta ficar sempre longe dele, ó... abaixa, né? fica abaixado para você não tomar esse dano e já faz aqui o roll tackle duas vezes, tá? bem rápido, acertar ele bem rápido, ó... ele vai fazer o primeiro ataque dos cabos, né? beleza... beleza... fica aqui longe dele, ó... ele toma cinco golpes e já vai, beleza... conseguimos aí derrotar o chefe sem dificuldade nenhuma... isso é inclusive o chefe que eu demorei muito para descobrir como é que derrotava... é isso aí... segunda fase finalizada... bora para o bônus, hein? bom, se você não viu o primeiro episódio, né? como eu falei, eu não vou fazer uma despedida padrão, né? de episódio para episódio, né? eu tô gravando direto, tá? então eu vou fazer esse corte no Vegas, uma despedida só realmente no final... e por algum motivo o golo tackle está bem mais forte... ele está destruindo os blocos... atravessando os blocos aqui... não entendo por que isso acontece... e beleza... conseguimos pegar perfect mais esse bônus... tá, esses bônus no começo são bem fáceis, né? acho que depois da quarta fase vamos ficar complicada para dar perfect... mas enfim, bora para a terceira fase... e aí e aí Obrigado.